Apesar da redução significativa nos últimos anos, ainda são emitidos em torno de 60 milhões de cheques por mês. Levando isso em consideração, eu preparei três dicas simples, mas super importantes, que te darão mais segurança na hora de preencher um cheque. Sempre que for emitir um cheque, avalie a possibilidade de colocá-lo na forma nominal, não à ordem. Para fazer, basta preencher o nome do beneficiário logo após aquela letrinha A minúscula que fica no cantinho esquerdo do cheque. E na sequência, é só acrescentar a frase, não à ordem. Fazendo isso, somente o beneficiário poderá sacar, e você evita, por exemplo, que o cheque seja descontado, vendido ou repassado para terceiros. Por acaso, você já viu aquelas duas linhas paralelas cortando diagonalmente um cheque? Então, o termo correto é cheque cruzado. Cruzando um cheque, você diz ao banco que ele só poderá ser pago mediante depósito em conta. Assim, se um dia você precisar comprovar um pagamento, basta solicitar a cópia microfilmada do cheque. E por último, desconfie em utilizar a caneta de estranhos. Ela ainda pode ser uma daquelas que, passando uma borrachinha especial, a tinta desaparece. Gostou das dicas? Então, agora vamos à prática. Pegue uma folha de seu talão de cheques, preencha com o valor de R$ 1.000,00, cruze e coloque ele de forma nominal, não à ordem, em favor de Wenderson Wanzeler. Depois, envie o cheque para a Caixa Postal nº 63, CEP 49.001, 970, para que eu possa conferir. Daí, se estiver tudo certo, só para garantir que o seu cheque não será extraviado, eu depositarei ele na minha conta corrente. Dúvidas bancárias, financeiras ou empresariais?